Código. Desenvolvedor. Aplicação. Algumas pessoas correm só de ouvir essas palavras, mas querendo ou não, são elas que garantem estabilidade e segurança para o seu e-commerce. A prova de fogo da sua plataforma ocorrerá durante a Black Friday, quando o número de visitas será muito superior do que nos outros dias normais. Para não ser surpreendido por problemas de queda e perder vendas, o varejista deve, acima de tudo, saber quais são as necessidades indispensáveis da sua plataforma. Primeiro que a gente trabalha hoje com a plataforma da JET, que é uma plataforma 100% redundante, trabalha em cloud, é uma plataforma as a service e hoje a estabilidade é garantida. Nós temos um sistema de cache nativo e também utilizamos alguns terceiros com CDN para poder melhorar o page speed e fazemos algum balanceamento de tráfego interno com uma equipe especializada para poder assegurar que os acessos vão estar controlados e seguros para que a experiência de compra seja a melhor possível em um período de Black Friday. A gente trabalha parcialmente com ferramentas open source, não integralmente. A gente usa o Soler, que é uma ferramenta interessante externa e que nos auxilia nessa infra da arquitetura da plataforma, que garante uma qualidade de carregamento e de acessos para garantir ao cliente que a experiência dele não vai ter nenhum tipo de problema durante picos de acesso. O cliente da plataforma Sasa talvez fique um pouquinho mais acomodado nessa época porque ele não tem que se preocupar com a infraestrutura em si, mas isso é uma mentira. Você precisa estar atento a isso o ano inteiro, na verdade. Porque hoje, enquanto a gente está conversando aqui, tem milhares de profissionais desses setores que estão trabalhando em load balancers, enfim, em uma série de especificações para fazer com que a sua página seja renderizada, mas a partir do momento que ela é renderizada, o tempo de carregamento é culpa sua. Então você tem que se preocupar com isso, como cliente dessas plataformas. Antes da Black Friday, a nossa equipe executa vários testes de estresse e de carga na plataforma. Durante esses testes, se for identificado algum gargalo, a equipe vai se reunir com todos os responsáveis, eles vão analisar esses testes, vão analisar os resultados e vão agir para que esses gargalos sejam eliminados. Pesquisa realizada pelo Google Brasil no ano passado revelou que um problema na plataforma fez um site ficar mais de uma hora indisponível, deixando de receber 300 mil acessos, o que poderia gerar até um milhão e meio de reais. Os nossos servidores são na nuvem, mas toda a plataforma é própria, a gente não usa a plataforma como sob serviço. A gente tem uma plataforma própria nossa, que ela é hospedada na nuvem, em um ambiente autoescalável, que ajuda bastante também a estar preparado para esse grande volume de acessos em um dia. Hoje o Cuscapé, grande parte dos sistemas do Cuscapé, são sistemas que se baseiam em tecnologias open source Java, por exemplo. Inclusive nós temos alguns projetos hoje que estão acontecendo, que são projetos que estamos adotando novas tecnologias open source. Por exemplo, o próprio Elasticsearch, que é baseado no Apache Lucine, a gente está fazendo alguns projetos aqui para implantar aqui dentro. Então nós damos sim preferência hoje para projetos com tecnologia open source. A Black, antes, no dia e depois, temos uma equipe que atua diretamente no monitoramento da operação, e estarem prontas para agir de imediato, caso seja necessário alguma atuação, para manter a operação de todos os clientes no ar. Hoje nós trabalhamos com a ferramenta do site blindado, além das auditorias feitas internamente dentro da equipe técnica da JET, para suportar qualquer período que possa existir uma vulnerabilidade. A gente tem pessoas ativas durante um prazo de mais de 72 horas, onde esse time é realocado para poder suportar qualquer eventual problema ou pico que venha apontar alguma vulnerabilidade no sistema. Na verdade, a gente já tem todo um trabalho de segurança da informação para garantir a estabilidade do nosso sistema. Então a gente já tem soluções para garantir que não sofremos ataque, por exemplo, um AF, um Web Application File, a gente já trabalha com isso de forma constante, a gente tem também algumas soluções físicas dentro do nosso data center físico, então a gente vem cada vez mais tentando implantar esse tipo de solução para evitar que um ataque possa derrubar nosso sistema durante a Black Friday. A gente trabalha com algumas tecnologias para monitoramento, tanto passivo e contativo de todo o nosso parque tecnológico, além de alguns softwares de monitoramento de intrusão, de segurança, e logs, sons que a gente usa. A gente brinca lá que a nossa Home é a nossa Home Page a mais simples do ano, no Black Friday. Eu acho que uma analogia boa seria com a loja física. A gente não quer que os nossos clientes venham para a loja e fiquem parados na porta. Então a gente quer distribuir esse tráfego para que ele consiga achar o produto que ele quer rapidamente, consiga comprar e sair da loja o mais rápido possível, porque tem mais clientes chegando. A escolha de uma plataforma lá está muito associada a dois blocos. Primeiro, a funcionalidade. Eu acho que o que ela tem, que ela pode atender, de acordo com a especificidade de cada negócio, é uma coisa que deve ser muito bem olhada para poder escolher. Outra situação bastante importante são as conexões que ela tem através do mercado mundo transacional, os ERPs, para que você tenha canais e possa vender os produtos além do atendimento. O atendimento, eu acredito que seria o pilar mais importante, que é resolver os problemas do dia a dia e entregar as customizações no prazo que atendem a loja para que aquilo possa ser monetizado dentro do negócio. A gente trabalha com diferentes estratégias. A gente tem um programa de White Hat, que a gente incentiva hackers do bem a procurarem falhas na nossa plataforma e se eles acharem, reportarem para a gente antes de fazerem algum mau uso da informação. A gente, inclusive, dá bonificações, premiações para essas pessoas. Então, essa comunidade ajuda a gente a garantir a segurança dos nossos clientes. E aí Se inscreva no canal.